Em qual desses animes o personagem principal não é chamado Sakura? Rapaz, eu não conheço nada disso. Talvez seja Sakura Wars? Não! Eu sei lá, eu nunca vi isso na minha vida. Já erramos uma. Qual desses não é uma raça ou uma espécie no videogame World of Warcraft? Ok. Humano, argônio, pandarã, elfo do sangue. Ok, agora você me pegou. Eu nunca joguei World of Warcraft. Eu vou chutar pandarém. Não, é o argônio, droga! O que? Alguns personagens se transformaram no anime Soul Eater. Armas, comida, flores, computadores. Comida, né? Soul Eater deve ser comida? Droga, era armas! Olha, amiga, eu vou te contar, Glória. A sua situação não tá legal. A gente tem três erros e dois acertos. Então a chance disso aí ser uma armadilha é muito alta, coitada da Glória. Qual das alternativas a seguir? Não é um Pokémon. Vixe, me pegou agora. Metapod é um Pokémon, isso aí eu sei. Hitmonlee. Eu acho que Hitmonlee não é. Hitmonlee não é, gente. Não faz... Palmon, droga! Ok, tá tudo bem, tá tudo bem. Qual destino a raça ou espécie no videogame The Legend of Zeldas? Majora Mask. Eu não joguei. Humano? Com medo do Mário comigo, eu não preciso atenção! É, amiga, Glória, você vai ter um problema agora. Porque a sorte não está ao seu favor. A gente tem mais erros do que acertos. Vamos ver se isso vai ser uma armadilha! Ok, Glória, pode dizer tchau, tchau pra você. Desculpe, disse Lariette. Então ela desapareceu. Definitivamente era uma armadilha, Glória. E assim a gente matou mais alguém. Glória levantou o pé com cuidado. Ela ouviu um barulho estranho vindo do chão. Espinhos! Antes que ela pudesse errar, o chão se abriu. E era um poço de espinhos. Ela teve uma morte muito dolorosa. Acabou, acabou, gente, a história da Glória. Foi até rápido, né? Acabamos rapidamente com a história da Glória, coitada. De tesouro, Nathan caça no videogame Uncharted Drake's Fortune. Ai, eu não tenho ideia. Ovos de fabeg perdido. Acho que os ovos fazem sentido. Não, era o Eldorado! Porque a maioria das criaturas vivas é feita no videogame de 2002. Journey. Pedra, pano, areia, madeira. Areia. Pano, eu não ia acertar nunca. Eu nunca botaria pano. Não sei nem que videogame é esse. O que o Superorais Susan Storm tem de poder na série de quadrinhos Fantastic Four? Cura, invisibilidade, elasticidade e voo. Storm. Elasticidade. Invisibilidade, droga! Ok, calma cachorrinho, estamos empatando aqui em erros e acertos. Temos três erros e três acertos. Qual o videogame da série Call of Duty incluiu o primeiro cachorro jogável? Rapaz, me lasquei. Equipe de ataque, Black Ops, Fantasma, Advanced Warfare. Advanced Warfare? Nunca chutaria Fantasmas. Até que eu chutaria equipe de ataque, mas Fantasmas nunca. Qual é a cor do cabelo do personagem de Fittipal de Fairy Tail? Laranja. Não? Rosa, amarelo, preto, branco. Não tem nem laranja como opção. Então vamos de amarelo. Rosa! Na minha cabeça era laranja, por que que é laranja? Vamos na sorte, cachorro. Você ainda tem chance. A gente tem erros e acertos iguais. Pode ser que você consiga falar com a lua. Não vai falar com a lua, amigo. Hoje não vai ser a sua sorte. Você vai continuar sendo um cachorro, tá tudo bem. E assim a sombra disse, desculpe, desapareceu. Que horror. Oliver continuou ivando, 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 ivando e a lua não uivou de volta. Coitado do cachorro, não! Então ele uivou tanto que danificou a sua garganta e não conseguiu mais uivar. Gente, eu não tô gostando mais desse jogo. Esse jogo tá me dando vontade de morrer. Não, 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 tô ficando mal. Eu tô acabando com a vida das pessoas, gente. As pessoas até entendam acabar a vida, mas de um cachorrinho, gente! Quem ou o que aparece no personagem principal no anime Afro Samurai quer se vingar? Seu Afro. O pai dele. Qual desses videogames você não pode fotografar flechas? Fotografar flechas? Eu não entendi. Uncharted? Guerra de Cavaleiros? Crysis 3? Diablo 2? Uncharted. Eu não entendi a pergunta. Em qual desses animes os personagens são fabricados usando gráficos gerados do computador 3D? Cara, eu não conheço nenhum desse. Death Note? Ah, tá, tá em inglês. Death Note. Queimando a frente, flip e flip. Gráfico gerado do computador 3D. Eu acho que Death Note não. Talvez esse dragon, alguma coisa. Queimando a frente, gente. Em qual desses jogos ocorre os dentro do sonho de Chopin? Sonata Eterna. Trança. Alan Wake. Outro mundo. Alan Wake. Sonata Eterna. Amigo, você não vai jogar. Você não vai. Héctor, você não vai pra um videogame dessa vez. Eu sinto muito. Qual deles aparece no logotico do final do jogo? Final Fantasy 7? Um dragão, uma árvore, um meteorito, duas espadas. Duas espadas. Meteorito! Ah! Qual o nome do personagem principal do filme Back to the Future? Luke Skywalker. Connor. Elliot. Mesh McFly. Connor. Mesh McFly. Eu nunca assisti Back to the Future. Qual dos videogames a seguir tem um personagem principal feminina? O mago? O legado de Blackwell? A parábola de Stanley? O princípio de Talos? Eu não tenho ideia. A parábola de Stanley. O legado de Blackwell. É, amigo. Hoje você não vai, pelo visto, num videogame. A não ser que você tenha muita sorte. O que eu não tenho. Então, se você tiver, pode ser que dê bom. É, não deu bom. Ficou ruim pra tu, amigão. Ficou muito ruim pra tu. Desculpe, disse Larieta. Nossa, ela disse desculpa três vezes já. Então, ela desapareceu. Naquela noite, um dos seus pais voltou com as más notícias. Ele havia sido demitido. Agora, eles não foram mais capazes de atender as suas despesas. Hector foi forçado a encontrar um emprego. Quando ele voltou pra casa, ele tava tão cansado que nem queria mais jogar videogame. Meu Deus, eu acabei com o futuro dele. Com o sonho dele de jogar videogame. Em vez disso, ele reclamou dele no fórum da internet. E ele virou amargurado. Nossa, a gente amargurou a vida do homem. Qual desse não é raça e espécie no videogame? World of Arcade. Eu vi. Eu vi isso. Eu vi isso. Eu já respondi essa pergunta. Onde que eles vivem? Em um hospital, no navio, no orfanato ou no trem? Navio, navio, né? Orfanato! É, meu amigo, vai morrendo a caixa em chamas agora, pelo visto que você dependeu de mim. Em qual desses filmes há um loop de tempo? O ilusionista, dia da maratona, o maquinista, o quinto elemento. O ilusionista. Dia da marmota. É sério? Olha a pergunta. Em qual desses filmes há um loop de tempo? O filme Dia da Marmota. É sério? Ok. É a última pergunta, gente. É a última. Pra gente ver se a gente vai conseguir salvar essa mulher dessa casa em chamas. Em qual desses animes o personagem principal é um comerciante? Nossa, o que eu vou pedir? Shirobaco. Jojo Bizarro Adventure. Spice and Wolf. Ou Boogie Poop Phantom. Shirobaco. Spice and Wolf. Erramos. Tá, vamos lá. Tem chance ainda, gente. A gente acertou quatro ali. Tem chance. Eu vou conseguir, gente. Tá uma na vida. Não vou estragar a vida de todo mundo ao meu redor, gente. Eu acertei! Conseguimos! A gente vai salvar ela da casa em chamas. A gente vai salvar a vida de todo mundo ao meu redor, gente. Eu acertei!